É o Marquinhos dele Conheci uma colombiana, uma tal de Maria Ruana Morena das ideias bacanas, na fronteira é ela que manda De manhã ela que me levanta e de noite me leva pra cama O dia inteiro me acompanha café da manhã, no almoço e na jam Da Mary Jane era conhecida, só na fronteira era fornecida Pra buscar era o correio do dia pro lado, de cá o preço já subia O dinheiro investido e hoje tamo indo, da fronteira passa batido A quebrada eu tô voltando, rir, boa colombinha já tá com mim Louco nesse homem, uma colombiana, uma tal de Maria Ruana De ouro, vermelho, dedos amarelos, a rainha da liga da ganja Planta boa, pega, vira grana, na grana vira solda, eu te gabano Estouro no norte, quem conhece sabe qual que é o efeito dessa flã Lá na Colômbia tinha uma mica, da zaraga, burba, uma urbina Era a madame requisitada, fecha o contrato e depois Conheci uma colombiana, uma tal de Maria Ruana Morena das ideias bacanas, na fronteira é ela que manda A de manhã é ela que me levanta, aí de noite me leva pra cama O dia inteiro me acompanha, café da manhã, com almoço e na jam A minha medine era conhecida, só na fronteira era fornecida Pra buscar era o correio do dia pro lado, de cá o preço já subia O dinheiro investido e hoje tamo indo, da fronteira passa batido A quebrada eu tô voltando, rir, boa colombinha já tá com mim Eu conheci uma colombiana, uma tal de Maria Ruana De ouro vermelho, dedos amarelos, a rainha da liga da ganja Planta boa, pega, vira grana, na grana, vira só dou te gabano Estouro no norte, quem conhece sabe qual que é o efeito dessa flã Lá na Colômbia tinha uma mica, da zaraga, burba, uma urbina Era madame requisitada, fecha o contrato e depois Dá, 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 dá Não mais um mês Ô!